E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o HeadshotPlay e hoje aqui trazendo minha primeira gameplay de Outlast. Bora ver aí. Tomar aí que eu não tomo um susto, né, Matheus? Pode tomar. Olha isso, velho. Ó, o cara tá sempre aí tomando um susto. Já vai com essa música em tensão, hein, já? Essa é a graça do Outlast. Vamos tomar que eu não tomo um susto, velho. Olha que eu tô de Headset ainda. Ai, não me diga, velho. O que você tá falando? Caralho. Ai não, né, velho. Eu baixei, velho. Começando bem. Começa ali um carro indo pra aquela casona sinistra ali. Que eu quero abaixar um pouco o volume. Um pouco que o bagulho tá sinistro. Só com o áudio do jogo aí já tô tomando susto, já, doido? Caralho, é borracha. É, o Outlast é doidão. Cara, será que eu vou... Eu acho que eu vou cagar nas casas. Tanto sus que eu vou tomar. Meu Deus do céu, já começou. Eu pensava em gravar de noite, mas o medo de gravar de noite, velho. Que tal folha? Eu aperto assim, nem vou ler. Porque eu sou hardcore, nem vou ler. Foda que esse negócio conta da bateria a casa, você tem que procurar, velho. É, você fudeu. É, Matheus. É, você tá tudo torcendo aí. Tá torcendo pra mim acabar tomando susto aqui. Tô na torcida. Tá na torcida, vai. Tão junto e misturado. Esse aqui vai ser o primeiro episódio de Outlast. Aqui é o documento, nota, sei lá o que é isso aqui. J, certo. Tab, beleza. Aqui, abre a câmera. Lembrando, aprendendo a jogar aqui, né? Começa com esse barulho aí que eu já... Olha lá, olha aquilo ali, velho. Olha aquilo ali, tio. Cala a boca aí, tio. Isso vai atrapalhar meu vídeo, pô. É, eu quero assustar. Eu não sei se vocês viram aquilo ali, mas... Impressionante. Já tô até cagando de medo já no começo. Essa musiquinha sinistra, eu ouvi um grito ali, doido. Tchau. E aí? Tchau. 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 Já começou sinistramente aí, eu tô dentro da casa, cara, dentro da casa, aquela casa maldita casa. Essa bateria acabar aqui, eu vou... Para aí, Matheus, vai atrapalhar... Eita porra, tio. Eu escutei um barulho aqui, borracho. Para com isso aí, tio. Para aí, Matheus. É sério, velho. Matheus é fogo. Meu irmão é fogo, eu vim aqui ficar me assustando. Que é, eu tô te vendo. Caralho, borracho. Ô, louco, bicho. Ave Maria... Oh, meu irmão é fogo, bicho. Oh, fuck you. Madre do céu, velho. They killed us. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Oh, fuck you. And who are you, bitch? Fuck you, bitch. And who are you, then? Guard your life, son. You have a calling. Oh, fuck you. Ah, man. Ah. 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 Vamos lá. Olha lá, começo a me sentir mal só de olhar para essa, esse lugar, mani, ouço manicômio de, nossa senhora, a Maria, a Maria, a Maria, olha lá. Oh, shit! O que é isso? Amém. 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 Preciso de um cartão. Que cartão. Amém. 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 Então é isso galera. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever. Seu like. Fui.